Música Daniel, foi um caminho muito longo para chegar até aqui. Conta para a gente sobre esse desafio. Obrigado. Sim, o caminho é longo. A gente tem um serviço grande, são muitas pessoas para a gente olhar. São muitos indicadores que a gente precisa avaliar e manter eles competitivos para a saúde dos produtores, para a saúde da empresa, para a saúde dos funcionários. Bem-estar em primeiro lugar. Bem-estar é muito importante dentro da nossa atividade também. Música